Bom dia. Eu queria agradecer o convite dos organizadores para participar dessa conferência e dessa discussão sobre as ações e políticas relacionadas a acesso aberto e comunicação científica. E eu, era para eu ter uns slides ali, mas em algum momento deve aparecer ali na Terra. Eu vou falar para vocês sobre como é que a FAPESP vê alguns aspectos do assunto comunicação científica. E eu vou falar isso em quatro tópicos. Primeiro eu vou dizer para vocês um pouco sobre a FAPESP, o que ela faz, e sobre um elemento muito importante, porque como a FAPESP é uma agência de financiamento à pesquisa, uma agência de financiamento à pesquisa, especialmente da magnitude da FAPESP, influencia de alguma maneira a questão do... da maneira como a comunidade científica vê e se dirige aos periódicos científicos e da maneira como a comunidade científica usa os periódicos científicos para a comunicação dos seus resultados. Então, eu vou fazer um comentário breve sobre isso, mas eu acho importante no contexto dessa discussão. Depois eu vou falar das três iniciativas mais importantes que a FAPESP tem nesse campo, que são o Cielo, a política que a FAPESP vem construindo sobre obrigatoriedade de compromisso de acesso aberto por todos os pesquisadores para os resultados obtidos pelos pesquisadores financiados pela FAPESP. E vou mostrar para vocês também um outro esforço da FAPESP, que é a biblioteca virtual, que é uma coleção de todos os projetos de pesquisa com as informações sobre os projetos que a FAPESP jamais financiou. Quer dizer, desde o começo da FAPESP até hoje nós estamos trabalhando para pôr tudo na web, nós temos já tudo desde 1992, são mais de 180 mil itens de projetos de pesquisa e de bolsas. Eu começo mencionando para vocês que a FAPESP é uma agência de financiamento à pesquisa, cuja missão é financiar projetos de pesquisa para contribuir ao desenvolvimento científico e tecnológico do estado de São Paulo. A FAPESP recebe 21 mil solicitações de financiamento à pesquisa por ano, todas elas são analisadas com o sistema de revisão por pares, de peer review, e o tempo médio para a gente dar uma resposta ao pesquisador é de 65 dias. No ano 2012, para todas as 21 mil propostas que a gente recebeu, em 65 dias a gente mandou uma carta ao pesquisador informando a decisão sobre a solicitação. A FAPESP é financiada pelo contribuinte do estado de São Paulo, a constituição do estado de São Paulo estabelece que 1% de toda a receita tributária do estado pertence à FAPESP, o que dá à fundação muita estabilidade e muita autonomia. No ano de 2011, nós executamos um orçamento de 939 milhões, no ano de 2012, 1 bilhão e 40 milhões de reais. E a FAPESP financia bolsas de estudo e projetos de pesquisa de vários tipos. O projeto de pesquisa acadêmica, o projeto de pesquisa em colaboração entre universidades e empresas, e projetos de pesquisa em pequenas empresas. A contribuição da FAPESP ao financiamento à pesquisa no estado de São Paulo é grande, quer dizer, quase a metade do dinheiro que vem de agências públicas de financiamento à pesquisa no estado de São Paulo, que é o estado que produz metade da ciência que é feita no Brasil, quase a metade desse dinheiro vem da FAPESP e a outra metade, um pouquinho mais que a metade, vocês veem aí na figura, vem do CNPq, 20%, a CAPES, 22% e a FINEP, 12%. Então, esse dado eu estou mostrando para vocês para indicar que há uma grande responsabilidade sobre as costas da FAPESP no que diz respeito a desenvolver a qualidade da ciência no estado de São Paulo, porque não é um assunto no qual a gente pode sentar e falar, bom, vamos esperar o governo de Brasília resolver o que vai acontecer aqui, porque não vai. Então, a FAPESP tem um papel e reconhece que tem esse papel e age de acordo com isso, ouvindo, invariavelmente ouvindo a comunidade científica que nos traz ideias, como eu destaquei aqui no início, na abertura, quando membros da comunidade científica nos trouxeram há muitos anos a ideia do Cielo, a FAPESP fez, há menos tempo nos trouxeram a ideia de um mandato de acesso aberto, também estamos fazendo, e assim a gente vai contribuindo para o desenvolvimento da ciência no estado de São Paulo. Eu queria dizer a vocês, como introdução, que uma das maneiras também como uma agência de financiamento da pesquisa afeta a atitude do pesquisador no que diz respeito à publicação científica é a maneira como a agência analisa os projetos de pesquisa. Por exemplo, se uma agência de pesquisa valorizar, acima de tudo, o fator de impacto ou uma classificação qualquer, como alguma agência no Brasil faz, acaba dirigindo a comunidade científica a maximizar suas chances atendendo àquela classificação, que pode não ser a coisa mais racional do mundo, como o speaker que me antecedeu descreveu aqui. Então, veja, na FAPESP nós fazemos uma busca muito intensa no momento de analisar um projeto de pesquisa, por ter uma avaliação da qualidade e não de números relacionados ao projeto de pesquisa. Então, um dos elementos que a gente tem tentado trabalhar muito com a comunidade científica no estado de São Paulo, é o fato de que no momento de analisar uma lista de publicações e o impacto dos artigos científicos, veja, impacto é uma palavra que tem um significado, mas ficou tendo outro, está certo? Porque impacto é que efeito aquela coisa tem em várias atividades. Mas, hoje em dia, quando um cientista fala impacto, todo mundo supõe que é o fator de impacto, divide o número de citações pelo número de artigo e dá um número. Aí eu estou usando impacto no sentido lato da palavra, não nesse sentido estrito que ela ganhou. A FAPESP não estimula e não espera que os assessores que analisam os 21 mil projetos de pesquisa que a gente recebe por ano, usem classificações como Qualis e JCR na análise. Nós não queremos isso. Nós não queremos que o assessor escreva ali e diga, o pesquisador publicou 10 artigos em revista do Qualis 1, é bom. Ou publicou X artigos em revista do Qualis 3, não é bom. Não interessa para nós esse assunto. Não é o que nós estamos perguntando ao assessor. O que a gente pergunta ao assessor é sobre a qualidade da produção científica, daquela lista de publicações. Nós esperamos que o assessor nos responda coisas do tipo. Em 2000, esse pesquisador publicou um artigo que tinha uma ideia muito importante, onde ele resolveu um problema que ninguém até aquela data tinha conseguido resolver. E esse artigo recebeu muitas citações, por exemplo, ou resultou numa patente, ou ajudou um curso de pós-graduação, coisas desse tipo. Quer dizer, influência do artigo nas atividades do desenvolvimento científico e tecnológico no estado de São Paulo ou internacionalmente. O que acontece, eu devo dizer para vocês, é que isso é uma espécie de uma luta morro acima, porque os nossos colegas da comunidade científica ganharam um amor por esse assunto de Qualis e de JCR, que é difícil operar esse divórcio. É uma coisa muito, muito impressionante e não é difícil de entender, porque todo mundo que é assessor de projetos de pesquisa tem muitas coisas para fazer. Então, uma maneira de simplificar e economizar tempo é, em vez de você ler os artigos, você nem abre a revista, você olha só a capa da revista. Aí você vê que número que está associado com a capa dessa revista e escreve uma coisa que parece objetiva, mas que não serve para nada, porque não ajuda a analisar em nada aquele projeto de pesquisa. Então, essa é a atitude que a FAPESP tem usado e, progressivamente, a gente, em geral, quando começa a usar uma atitude na FAPESP, a gente vai progredindo na intensidade, porque a gente não gosta de fazer choque no sistema. Então, nós estamos, progressivamente, trabalhando nessa direção para convencer todos os nossos colegas da comunidade científica, que nós queremos analisar a qualidade dos artigos e não a capa da revista ou certas quantidades relacionadas com a capa da revista. Conceito de impacto é uma ideia que a FAPESP usa no sentido de influência, quer dizer, qual é a influência que aquela produção científica tem, seja no mundo da ciência, seja no mundo da economia, seja no mundo da sociedade. Quer dizer, como é que aqueles artigos ajudaram a vida dos paulistas ficar melhor, ou a vida das pessoas no mundo ficar melhor, ou outros cientistas a progredirem na sua atividade científica. É esse tipo de avaliação que a gente espera dos nossos assessores. E, por isso, a gente tem falado muito dessa história de três impactos. O impacto intelectual, o impacto social e o impacto econômico. Quer dizer, como é que aquela produção científica afetou aquela área do conhecimento, como é que afetou a economia, quando for o caso, e como é que afetou a sociedade, quando for o caso. Então, isso é para introduzir a vocês como é que é a nossa visão sobre a questão efeito, influência, impacto, no sentido lato, de listas de publicações ou de artigos científicos. Comunicação em ciência. Aí, eu preciso dizer para vocês o seguinte, quer dizer, o nosso objetivo na FAPESP não é fazer o Cielo, fazer o maior repositório do mundo, que tira o primeiro lugar. Também não é fazer revistas científicas. O nosso objetivo é desenvolver a ciência e a tecnologia no estado de São Paulo. Onde o Cielo for um instrumento importante para isso, nós queremos o Cielo. Onde as revistas científicas editadas no Brasil forem instrumentos importantes para isso, nós queremos essas revistas. Mas o assunto é desenvolver a ciência em São Paulo e no Brasil, no caso da FAPESP, que é financiada pelo contribuinte do estado de São Paulo, no estado de São Paulo. E o desenvolvimento da ciência exige comunicação, porque a ciência é um fato social, não é um fato individual. Mesmo que, em todas as salas de aula do mundo, professores iludam os estudantes, dizendo que a ciência progride por causa da genialidade de algumas pessoas trabalhando sozinhas, não é desse jeito. Quer dizer, a ciência progride porque pessoas muito inteligentes leem e aprendem o que outras pessoas fazem e aí criam outras coisas. Ninguém inventa as coisas do nada. Então, a comunicação é importantíssima na ciência e é dessa maneira que a gente vê o assunto da comunicação científica. Quer dizer, nós não esperamos que os pesquisadores do estado de São Paulo publiquem artigos que tenham mais influência para fazer uma tabela de contagem de citações. A gente espera que eles façam isso, porque quando eles fizerem isso, eles vão dialogar com cientistas melhores no mundo inteiro e a ciência que eles fazem vai ficar melhor. Quer dizer, é um objetivo essencial, não é um objetivo tabulável. Então, isso é muito importante também de ter em mente, para a gente não perder de vista qual é o objetivo central da história, que é o desenvolvimento da ciência e da tecnologia aqui no estado de São Paulo e no Brasil. E é claro que nós temos também uma preocupação importante com a comunicação de ciência para o público em geral, porque a FAPESP, como a maior parte das agências de financiamento do mundo, são financiadas pelo contribuinte. E o contribuinte tem o direito de querer saber o que está acontecendo com aquele dinheiro, o que aquilo resultou, o que foi feito com aquilo. Não são perguntas descabidas. Quando o contribuinte ou o representante dele, que é o governador, o deputado, o senador, chega para qualquer um de nós e pergunta, para que serve isso aí? Por que eu financiei essa coisa? Nós temos que saber explicar. Ou serviu para aumentar o conhecimento da humanidade, ou serviu para melhorar a vida das pessoas, ou as duas coisas. Tem que ter um jeito de dar uma resposta educada e bem pensada para essas coisas. E uma das maneiras de fazer isso é fazer comunicação com a comunidade em geral, não só com a comunidade científica, para aumentar o entendimento dessa comunidade sobre ciência, para ajudar na educação científica nas escolas, e para que o contribuinte possa entender melhor para que ele está financiando aquilo. O contribuinte entende quando ele põe o dinheiro e o governador inaugura uma delegacia. Ele entende, isso aí é para eu ficar mais seguro. Quando inaugura um hospital, é para tratar as pessoas doentes. E quando inaugura uma universidade ou um centro de pesquisa, o que é para o contribuinte pensar? Ele precisa pensar que coisas boas para ele vão acontecer em função disso. Então, isso é uma preocupação muito importante para nós. Do ponto de vista de política sobre acesso aberto, a FAPESP se envolveu bastante com isso e tem estado envolvida, desde que, como eu disse na introdução, o Abel e o Rogério Meneghini nos trouxeram, em 1997, essa ideia de um repositório que, para fazer, para aumentar a visibilidade, justamente o conceito que eles nos trouxeram foi, para fazer mais visibilidade e melhor comunicação para a ciência feita em São Paulo, vamos fazer, vamos usar a internet e fazer isso. Vejam que tem uma coisa muito interessante. O speaker anterior mostrou aquele artigo muito influente que saiu na Science em 2001, falando sobre usar a rede, etc. Nós começamos a falar disso em 1997. Foram quatro anos antes que a gente estava falando sobre fazer, etc. Então, foi uma coisa moderna e uma coisa ainda muito atual e da fronteira, que é o Cielo, como um repositório de revistas, uma coleção de revistas, não seria certo falar aqui repositório, como eu escrevi aí no slide, uma coleção de revistas de acesso aberto. Nós temos também a Biblioteca Virtual da FAPESP, nós temos a política de acesso aberto que a FAPESP vai progressivamente implantando, exigindo que os pesquisadores financiados pela FAPESP tornem os seus resultados acessíveis em acesso aberto, e nós temos também uma estratégia que estamos discutindo com várias revistas sobre como aumentar a visibilidade e o impacto de revistas científicas publicadas do Brasil. Veja que eu estou usando uma preposição aqui que é do Brasil, eu não estou usando no Brasil, porque todas essas revistas têm a pretensão de serem revistas internacionais, estão publicadas do Brasil para serem lidas e usadas no mundo inteiro. Então, são várias iniciativas, uma delas é o Cielo, que vocês todos conhecem bem, do qual nós estamos hoje comemorando o 15º aniversário. O Cielo hoje tem um número de views por dia, que dá, acho que o Abel falou na abertura, 1,5, tirando a média do ano, é capaz que dê 1,2, mas é uma coisa que o número que chega quando termina o ano, dá uma coisa de 400 milhões, 360 milhões. Quando o Abel me mandou esse número, eu telefonei para ele e falei, Abel, deve estar errado, não tem nada que seja 400 milhões, só dívida é 400 milhões, não tem número bom que é 400 milhões. E ele me explicou que não, a nossa gente mede todo dia. Então, quer dizer, uma coisa que 400 milhões de pessoas se conectam por ano, é uma coisa relevante. E o Cielo tem trazido resultados muito importantes para o desenvolvimento da ciência em São Paulo, para a sua visibilidade, esse ranking de repositórios tem destacado isso, ano após ano, se vocês olharem na lista, não só o primeiro é o Cielo do Brasil, como entre os 20 primeiros tem um monte de outros Cielos, aí Chile, Argentina, saúde pública, etc., que são destacados como coleções em acesso aberto, com alta visibilidade mundial. A biblioteca virtual da FAPESP é uma parte do site da FAPESP, que tem ali uma coleção, como eu disse para vocês, tudo o que a FAPESP já financiou, resumo, título, pesquisador, instituição, prazo, e agora nós estamos conectando com o que eu vou falar no próximo item, que é o repositório das universidades, de tal modo que a gente tenha para cada projeto a lista dos artigos que resultaram daquele projeto. Então são mais de 100 mil itens descrevendo esse apoio da FAPESP à pesquisa. E, por último, eu vou falar para vocês dessa política de acesso aberto da FAPESP, que é uma política onde a gente espera que os artigos resultantes de financiamento da FAPESP, que sejam indexados, no primeiro momento, no Web of Science e no Medline, em revistas indexadas nessas duas bases, devem ser colocados em acesso aberto, na maneira que for possível, de acordo com a revista que o pesquisador escolheu publicar. Nós não queremos influenciar em que revista o cientista vai publicar. Isso é uma decisão dele, porque é uma decisão dele sobre como se comunicar com a comunidade mais adequada. Uma vez que ele escolha, cada revista do mundo tem uma política sobre, ou editores, tem política sobre acesso aberto. Tem revista que deixa você publicar no primeiro dia, tem revista que deixa você publicar o manuscrito, tem revista que deixa você publicar o manuscrito revisado, o que seja. Então nós queremos que, no prazo mais curto possível, o pesquisador ponha isso num repositório criado pela sua instituição, porque quase todas as editoras do mundo aceitam, são mais flexíveis com aquilo que eles chamam de um repositório institucional, quando a instituição tem um repositório com a coleção de artigos científicos. E a nossa ideia é, primeiro, com isso, obter mais visibilidade para a ciência feita em São Paulo, porque é colocado num repositório de acesso aberto, tem várias medidas que mostram que aumenta a visibilidade, o uso daquele artigo, as citações, e, em segundo lugar, deixar que o contribuinte que financiou essa pesquisa possa ter acesso a ela. Quando a gente fala essa segunda parte, muitas vezes na comunidade científica as pessoas falam, ah, mas o contribuinte não vai entender o que está no artigo. Não me interessa, porque na hora que eu fui pedir dinheiro a ele para financiar a pesquisa, eu não perguntei se ele entendia. Agora, depois que ele financiou, ele tem o direito de ler tudo e fazer o que ele quiser com aquele artigo. Então nós não podemos negar o contribuinte que pagou pela coisa o direito de ler a coisa e achar o que ele quiser achar. Então são duas coisas muito importantes, visibilidade e transparência e prestação de contas ao contribuinte, que é quem financia toda essa, boa parte dessa atividade. Eu mostro para vocês que agora as três universidades estaduais paulistas, em função dessa política da FAPESP, criaram esse repositório institucional, então aí nós vamos ter um terço da produção científica do Brasil em acesso aberto. Isso é grande, não tem muitos países do mundo que conseguem ter um terço da produção científica do país inteiro colocada em acesso aberto. A USP, a Unicamp e a Unesp já estão fazendo, acho que atualmente eles têm 60 mil itens, quando tiver tudo vai ter 300 mil. Então nós estamos já a 20% do que vai ter no total. E nós esperamos que as outras universidades no estado de São Paulo sigam esse exemplo e criem seus repositórios, porque uma condição muito importante que a FAPESP estabelece para as universidades é que nós queremos que os artigos vão para o acesso aberto, mas não é para gastar o tempo do pesquisador fazendo isso. Quem tem que fazer é a universidade e a biblioteca da universidade. O pesquisador tem que fazer pesquisa, cuidar dos estudantes, escrever artigo e dar aula. Não é para onerar o tempo dele, a instituição, como parte do apoio institucional, exigido pela FAPESP, tem que cuidar de fazer isso. Nós temos outras estratégias, sobre as quais eu não vou falar em detalhe, só menciono, que nós estamos trabalhando com a ABEP e com alguns periódicos científicos do Brasil para organizar uma ação para tentar melhorar, aumentar a visibilidade deles no mundo. E temos, é claro, muitas iniciativas na FAPESP de comunicação com o contribuinte. Tem a revista da FAPESP, tem a agência da FAPESP, que a gente publica em forma que as pessoas possam entender, pessoas não cientistas, mas educadas, razoavelmente, consigam entender de que ciência que nós estamos falando, que benefício a ciência traz para eles, porque isso é essencial, porque se a gente quer que o contribuinte continue financiando a pesquisa no Brasil, a gente precisa mostrar para eles constantemente, não é mostrar uma vez e depois, daí há 10 anos, mostrar de novo. Tem que constantemente mostrar para eles que aquele financiamento reverte em benefício para eles, de alguma forma. Então, tem que ser um esforço muito contínuo, muito constante, e para aqueles que não são de língua portuguesa, também, porque como nós estamos interessados, como eu disse, no desenvolvimento científico, nós queremos fazer a visibilidade, a FAPESP publica também uma newsletter semanal que vai em inglês para mais de 100 mil endereços no mundo, que conta sobre a pesquisa e a ciência que acontece no Estado de São Paulo. Então, em poucos minutos, espero que tenha sido em poucos minutos, o presidente vai me dizer aqui, essa é a estratégia nossa sobre comunicação científica, comunicação entre os cientistas, comunicação com o contribuinte, comunicação com o mundo, com o objetivo de ajudar a ciência no Estado de São Paulo a ser melhor. Esse é que é o objetivo final. Muito obrigado. Obrigado.